Essa é a história de Willie Nelson. Willie Nelson é uma estrela, um verdadeiro ícone da música country norte-americana. Além de ser cantor e compositor, é também escritor, ator, poeta e ativista. O William Hug Nelson nasceu em 29 de abril de 1933 nos Estados Unidos. Willie e sua irmã, Bob Nelson, foram criados por seus avós. Ainda em sua infância, aos 6 anos de idade, Willie ganhou o violão do seu avô e logo aprendeu a tocar. Aos 7 anos de idade, já começava a compor suas próprias músicas. Em 1950, se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos. Porém, seu período como militar durou pouco, já que foi dispensado devido a uma lesão que sofreu nas costas. Martha Matthews foi sua primeira esposa, com quem casou-se no ano de 1952. O casamento durou 10 anos e foi marcado pela violência doméstica. Há relatos que, em certa ocasião, Willie foi amarrado e Martha chegou a bater nele com uma vassoura. Em 1955, usando os equipamentos de uma rádio onde trabalhava na época, gravou The Storm Has Just Begun e When I've Sung My Last Hill Bill's Song. Em 1960, a família de Willie mudou-se para Nashville, onde Nelson compôs Hello Walls, que adiante viria a ser um dos seus grandes sucessos. Suas composições foram cantadas por ilustres artistas da música country, incluindo a famosa Crazy, que compôs para a amiga Patsy Cline. Em dezembro de 1970, após o incêndio em sua residência em Nashville, Willie mudou-se novamente para o Texas. A música On The Road Again foi uma das mais tocadas no início da década de 80, utilizada posteriormente como tema do filme Forrest Gump. Em 1991, casa-se com Annie D'Angelo, sua atual esposa. Em 1993, Willie Nelson entrou para a Country Music Hall of Fame. Willie Nelson participou de diversos filmes e séries de televisão como ator. Sua primeira participação foi no filme O Cavaleiro Elétrico, de 1979, e sua última até então foi no filme Paradox, de 2018. Com uma discografia invejável que somam mais de 150 álbuns, sendo 95 de estúdio, pelo menos 13 ao vivo e mais de 50 compilações de suas obras. O primeiro álbum que Willie lançou foi And Then I Wrote, de 1962, Porém, só conseguiu destaque com seu décimo sexto álbum, O Shotgun Willie, lançado em 1973. Em 1975, lança Red Headed Stranger. Com esse álbum, Willie ganha seu primeiro Grammy. Em 1982, lança Always On My Mind, e também o lendário álbum The Winning Hand, que trouxe participações especiais de Dolly Parton, Chris Christopherson e Brenda Lee. Em 2005, lança o álbum Countryman, no qual Willie inova mais uma vez, misturando o estilo country com a sonoridade do reggae. Em 2018, lança seu primeiro tributo às músicas de Frank Sinatra, com o álbum My Way. That's Life, lançado em 2021, é seu segundo tributo às canções de Frank Sinatra. Um fato que também é muito interessante na história de Willie Nelson é sobre Trigger, o seu violão que o acompanha desde 1969. Trigger tem uma aparência toda desgastada devido aos anos de uso e também é todo cheio de assinaturas de amigos e companheiros de estrada. Para se ter uma ideia de quão lendário é esse violão, ainda mesmo antes de começar o show, quando o violão é levado ao palco até um pedestal por um assistente de Willie, Trigger é aplaudido causando forte comoção na plateia. Desde 2020, devido à pandemia de Covid-19, Willie Nelson afastou-se das estradas e cancelou diversas apresentações ao vivo. Em 2021, aos 88 anos de idade, com alguns problemas de saúde que afetaram sua respiração, Willie Nelson segue em atividade, seja no campo empresarial, no ativismo e principalmente na área da música. Esse foi um resumo da história de Willie Nelson. Para você que é fã, eu vou deixar alguns links na descrição com diversos produtos muito bacanas com a marca desse ícone da música country. Clica lá, hein? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal e ative o sininho para receber uma notificação de quando uma nova história chegar por aqui. Clica lá, hein? Música Obrigado.